Para todos receber o documento é a realização de um sonho, uma conquista principalmente dos primeiros moradores do setor, que agora tem uma casa toda legalizada. Se torna agora um imóvel centro da gente, né? Então eu fico muito honrado. Mais mil escrituras foram entregues pela Prefeitura de Goiânia, desta vez beneficiando famílias que moram no setor Real Conquista, região sudoeste da capital. Elas fazem parte de um projeto do município que pretende regularizar imóveis ocupados em áreas públicas da cidade. Em dois anos foram entregues quase sete mil escrituras. E a ideia é finalizar essa gestão com boa parte desse passivo de Goiânia, um passivo de décadas, sendo regularizados. E aqueles que são áreas públicas, que são bairros entregues em algum momento pelo poder público, juntamente com as escrituras registradas em cartório. O Real Conquista foi criado em 2006, uma parceria na Prefeitura de Goiânia com o governo do Estado. Naquela época recebeu exclusivamente famílias retiradas da antiga ocupação, do Parque Oeste Industrial e de outras áreas de risco. Mas, 14 anos depois, ainda faltava o documento para confirmar a posse dos imóveis. É o caso do José Divino, que fez parte do grupo das centenas de famílias retiradas do Parque Oeste Industrial. Para ele receber o documento é motivo de orgulho. Hoje as crianças com escola, o posto de saúde, hoje o comércio do Real Conquista é um comércio bom, forte, né? É um lugar bonito, bem cuidado. O poder público precisava voltar para as famílias que não tinham condições de comprar lote. Ou, caso contrário, o Goiânia viria uma invasão generalizada. Aqui é a realização desse sonho, valorizar a família, dando a ela condições dignas de morar.